Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer a segunda proposta de maquiagem de carnaval, tá? E vamos lá então. Pra fazer essa maquiagem eu escolhi uma paleta que eu estou realmente apaixonada e infelizmente eu usei uma vez só ainda, então por isso eu resolvi trazer essa paleta hoje e eu estou falando da Color Red Rain, tá? E vive de Pigments and Shadows, tá? É aquela grandona, vou deixar o outro vídeo que eu fiz com ela aqui Ih, desculpa o barulho, está acontecendo alguma coisa com os meus gatos aqui que meu pai está gritando com ele Tá, vamos pegar essa paleta então, esse paletão, que é uma paleta bem grande, tá? É uma das maiores paletas que eu tenho E vamos pegar a paleta daqui de dentro, porque eu realmente não me desfaço de embalagem se tem esse apeio E esse cuidado com as minhas paletas, e o que nós vamos fazer é o seguinte Vamos fazer um olho Mega Master Blaster colorido, tá vendo? Com essas cores aqui Vamos usar praticamente todas as cores da paleta E eu vou mostrando pra vocês como vai ficar, porque eu não vou dar spoiler, né? Senão vocês não vão acompanhar aí o vídeo Então vamos lá Vou pegar um pincelzinho de esfumar, não muito grande Porque, né, como vocês sabem, eu acho que é o mais fácil Eu acho que eu vou até pegar Deixa eu ver Eu não usei esse pincel aqui ainda, vou testar ele com vocês É o da Zalick Não sei se ele é bom Chama-se esfumaçador número 007 Gente, esfumaçador dói na minha vida, né? Ó Ah, deixa eu ver se é melhor assim Ó, tá? Zalick Ele é gordão assim E eu vou usar ele exatamente por ele ser gordão assim, tá? Então, vai ser o seguinte Eu vou fazer Vou... Tá, vou começar aqui, não vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer Vou deixar no suspense Difícil, difícil Vamos começar então pela cor amarela Vou começar de dentro pra fora Tá? Vamos começar aqui pela cor amarela Vou pegar com esse pincelzão aqui mesmo E vou tacar no canto interno Ó Deixa eu ver, tô vendo aqui que deu um ruim no meu corretivo Antes de eu começar, deixa eu espalhar ele aqui Inclusive, estou testando coisas novas Pra essa pele que eu fiz Vou deixar linkado aqui pra vocês, tá? Pra vocês acompanharem aí, ó Gostei que ele põe bastante produto E vou trazer aqui pra cima já Meio que colocando ele dentro do olho Vamos ver se aqui dentro Eu gosto dele Ó Vou meio que já esfumando isso aqui Porque facilita bem minha vida, né? Ó Na primeira vez que eu usei essa paleta Eu não usei Com... Eu usei sem make, né? Dessa vez eu resolvi fazer Já com a make Vou procurar deixar aqui Já meio esfumado Aqui em cima Depois eu volto com a cor Se precisar Só aqui em cima eu quero esse meio esfumado E esse mesmo amarelo que a gente pegou aqui A gente vai pôr Aqui embaixo do outro lado Ó Acho que aí eu vou ter que pegar outro pincel Mas tudo bem Ó Vou pegar aqui Vamos ver se funciona Funciona Ó Tá? Quero mais esse amarelo aqui dentro Então eu vou... Tô pegando mais com esse pincel Tá? E é isso aí Ó Até o momento está assim Tá? Aí a gente vai pegar a segunda cor Que vai ser a cor Crushing Que é uma cor... Essa amarela foi o Lemon Drop Tá? Esse amarelo é o neon E a próxima cor vai ser essa aqui E depois a laranja Essa é a crushing A laranja é a splash Então eu vou pegar com esse mesmo pincel Por quê? Porque já facilita a transição de cores, tá? E vou colocar bem aqui Ó Vou inclusive pegar um pouco mais essa cor E trazer dentro do amarelo Que é só Pra facilitar o esfumado mesmo Tá? E vou trazer o amarelo Pegar o amarelo de novo E vou pôr em cima dessa cor aqui também Eu gosto de fazer isso Porque eu acho que facilita muito a vida, cara Ó isso Já praticamente A transição Já fica feita, ó Entendeu? Acho que resume muito a vida da gente, né? Depois eu vou vir com... Estou vendo que esse pincel deixa a minha sombra meio... Ah não Era só aplicar mais Tô achando meio translúcida Mas era só aplicar mais mesmo Ó Tá? E vou fazer um zigzagation aqui Porque eu quero o quê? Eu quero essa sombra aqui em cima Me esfumar, né? Mano, esse coral Você olha na paleta e não dá nada A hora que você passa Olha a cor que fica É muito beautiful Tá? A mesma cor Que é a crushing ainda Vou pôr aqui embaixo Meio que nesse amarelo Tá? E aí agora O que nós vamos fazer? Tá? Vou pegar agora o laranja Que é o splash E vou pôr aqui Pera, deixa eu ver se eu não tô pulando nenhuma etapa O rosa e o vermelho O vermelho e o rosa O vermelho e o rosa, né? Então tá, vou pegar a laranja primeiro Que é splash mesmo Com o mesmo pincel Como vocês podem ver Não tô trocando E vou pôr meio que aqui Nesse aqui Meio que por cima Porque essa segunda cor que a gente pôs Isso foi só pra pegar o laranja bem Entendeu? Olha, eu vou esfumar aqui Tá? E é isso aí Aí a gente vai vir Com o vermelho Que é o sauce Vou pegar um tiquinho Ah! Pulei o laranja do outro lado Pera Vamos pôr o vermelho aqui Tô subindo as cores Que a gente já faz O esfumado Tá? Fica mais fácil Ó Bem vermelho Sigo querendo que ele seja um pouco mais neon Mas tá bom Vou limpar o vermelho daqui Porque eu esqueci de pôr o laranja aqui, né? Então eu vou pegar o laranja Que é a splash Vou pôr aqui Tá? E daí eu já vou pegar o vermelho E também vou pôr aqui Tá? Ó Pra acompanhar o que eu tô fazendo aqui E aí Olha como a transição já fica mara Quando você vem com o pincel de esfumar Tá vendo? Ela já fica perfeita Agora eu vou pegar o rosa Que é o Party Drip Que é Esse rosão Bem neon Pra vocês verem Não tá aparecendo tão neon quanto é Pegar com esse mesmo pincel Tirei só o excesso Pra não fazer caca Ó E vou pôr ele bem aqui no canto externo E ó Tô meio que fazendo umas bolinhas com ele Que é pra dar o acabamento Que eu gosto de canto externo Tá? E basicamente Por eu já ter subido Diferente do que eu fiz da outra vez Eu não tinha subido Lembra? E aí tinha ficado esquisito Essa daqui Como eu já subi A cor aqui pra cima O esfumado fica mais bonito Entendeu? Ó Tá? E vou tacar esse mesmo rosa aqui Pegar mais dele E é o que vai finalizar aqui também Certo meu povo? E aí Vou limpar bem o pincel na minha mão mesmo E vou vir só nas bordinhas aqui Ó Dar um acabamento Tá? Ó Meio que Não tem problema bagunçar um pouco aqui as cores É pra deixar um acabamento insumado E vou fazer o que? Vou vir retocando Essas cores aqui mesmo Porque eu acho que elas meio que se perderam Tá? Então vou vir com o laranja Que é o splash Tô pegando bastante produto E vou pôr bem aqui Ó Tá? Vou vir agora Com o vermelho Que eu quero ele mais presente Ó Como ele já veio melhor Tá vendo? Olha que lindo que tá ficando isso E aí vou vir com o rosa De novo E só vou tacar aqui ó Tá? Que eu não quero Que ele faça mais bagunça Do que ele já tá fazendo aí Tá vendo? Ó Aqui embaixo depois Eu vou vir com o pincelzinho Menor Só que eu ainda quero mais vermelho aqui Vou vir com o pincelzinho menor Pra aparecer mais a cor Ó Tá? Vou vir com o laranja de novo Porque eu quero isso aqui Mais laranja Bem mais Vamos pegar bastante laranja Que é Que é Splash E ó Bem aqui E vou pegar o laranja intermediário Que foi o crush E vou pôr aqui Amarela não vou retocar Porque eu acho que não precisa Todas eu tô subindo Porque ela vai compor Vissomado mais fácil Tá? E aí agora Vamos pro outro lado A gente vai começar Com a verde Que é a level up Tá? Não vou usar verde escuro Vou usar essa verde aqui Com o mesmo pincel Vissomar Gostei muito desse pincel E eu paguei 6 reais nele Eu acho até que eu tenho Deixa eu ver se eu tenho A embalagem aqui Ou eu já levei fora Será? Não, tá aqui Vou até pegar Pra confirmar o preço Pra vocês Ó Deixa eu ver qual foi Foi a Olha A embalagem dele é essa aqui Eu paguei ó 5,35 Nossa, o Brê E eu amei Vou voltar lá pra buscar Ele é de cerdas naturais, tá? É da Zalik, ó Indico super Adorei Muito Muito E muito baratinho Tá, aí Ah Tá É Vou na level up Que é aquele verde Que eu mostrei pra vocês Olha a minha mão como fica E vou pegar o verde aqui Não vou pegar tão pouco Tá E vou tacar aqui No canto interno Do outro lado Ó Tá Bem verde Ó Vou seguir mais ou menos Dos dois lados da ideia Tá Ó Eu queria um verde mais Pá Ele tá muito escuro Esse verde Tá Vou pegar esse verde Vou tacar aqui Vou pegar mais Certo, ó E gera Tá Ó O verdão aqui Vamos Dar uma somada Nesse final E aqui Pra ficar mais fácil Quanto mais Você ajeita a cor Pra receber a próxima Mais fácil fica Ó Só achei esse verde Muito, muito escuro Queria que ele fosse mais aceso Ele parecia mais aberto aqui Tá É Vamos agora Agora tem que pensar o contrário O verde O azul E depois o roxo É Tá Então agora eu vou pegar Um azul Que é o drop drop Que é um bem turquesa Lindo, maravilhoso Vou tentar trazer outro verde Em cima Que eu não gostei desse verde Achei que ficou feio Tá E vou pegar esse azul Drip Drip drop Perdão Tô pegando com o mesmo pincel E ó Eu vou colocar ele aqui E vou meio que dando batidinhas Até aqui em cima Pra fazer aquele rolê esfumado Aqui em cima Entendeu E vou invadir um pouco Do verde Com esse Com esse azul Ó Tô meio que já dando uma esfumada Nele aqui em cima Antes de trazer outra cor Porque vai ficar mais fácil Ó Esse olho eu não tô curtindo Tá Depois eu arrumo ele Vou pegar mais desse azul Que eu quero ele mais presente Aqui Tá Ó E vou meio que mesclar aqui Aí Ó Vou vir com um azulzinho Um tico Ah não O azul aqui desse lado Eu esqueci de pôr Pegar Bem aqui Ó Ele é pra ficar mais grosso mesmo Tá É a ideia de fato Cadê o verde? Vou trazer aqui Ó E vou trazer o verde aqui dentro de novo Aqui né Eu vou tentar mudar esse verde Vou Tá Tá esquisito esse olho aqui Esse verde tá muito esquisito Eu não curti Vou pegar mais desse azul Só pra Colocar mais aqui mesmo Ó Tá E vou vir com um azul Um tico mais escuro Que é o Neo Blue É um azul tipo royal assim E vou pôr aqui Bem em cima Desse azul aqui Ó Meio que já tá meio esfumando Aqui em cima Né E vou trazer esse azul Esse Neo Blue Aqui Tá Ó Vou pegar ele de novo Meio que tá caindo aqui Aí pra fechar Esse olho Eu vou pegar o roxo Que é o Blessed Up Que é um roxo meio rosa Divino Maravilhoso Que é esse aqui E vou pôr aqui no canisterno E aqui no canisterno Nos dois Tá Ó Repare que pelo pincel Você é gordinho E vou unir com esse rosa Aqui embaixo Tá Fica muito Infinitamente mais fácil Pra mim Olha Olha Já faz todo o trabalho Sabe Sem me dar um monte de trabalho Tá vendo Vou reforçar esse roxo aqui Porque eu quero ele mais Presente mesmo Ó que lindo Mano Mano Esse roxo velho É muito maravilhoso Vou pegar o mesmo roxo E trazer aqui E ele aqui Vai encontrar com esse rosa Que é o encontro Da vida Pra mim Eu amo A mistura desse roxo Com esse rosa Olha que lindo Tá vendo? E ó Agora o que a gente vai fazer Vamos tirar o excesso Disso daqui E vou unir só com o pincel Meio que nas bordinhas aqui Juntando essa galera toda aqui Entendeu? Ó Tá? Desse lado Ficou um pouco mais difícil O esfumado Porque ele é Por conta das cores Serem mais escuras Entendeu? Dificulta Mesmo assim Ó Então vou voltar o que? Retocando o azul Estou voltando com o azul Mais escuro Ó Meio que dentro do rosto Tá vendo? Que é Já exatamente Pra arrumar isso aí Ó Tá vendo? Fica bem mais fácil Evito de subir de novo Com ele lá pra cima Porque fica muito confuso Tá? Se eu mexer nesse esfumado Que eu fiz ali em cima Vai ficar bem ruim Na verdade Aí vou vir com o azul turquesa Aqui Ó Meio que reforçando ele Passei em cima do azul sem querer Caceta Deixa eu trazer o azul de novo Como vocês estão vendo Eu não tô subindo, tá? Essa hora Não recomendo muito que você suba Por conta disso que eu falei E... E acho que foi Agora O que eu vou fazer é o seguinte Eu vou pegar uma outra paletinha Que eu tenho Que é essa paletinha Vocês conhecem Eu achei que eu não fosse precisar dela Mas eu vou precisar Então... Deixa eu pegar aqui É uma paletinha nacional Que eu sou apaixonada Inclusive vai ter uma make De carnaval só com ela Que é essa aqui da Lacre 21 E tem esse verde bem pá Ó Era esse verde que eu queria Então o que eu vou fazer? Eu vou limpar muitíssimo bem Esse pincel Na minha pata mesmo Porque é onde tem, né? E vou tacar ele bem Mas vou tacar com gosto aqui, entendeu? Porque eu quero esse verde pá ali Não sei se eu vou conseguir cobrir Nem mesmo se vai ficar bom Então a gente vai descobrir Junto Vou pegar bastante, ó E a lição dela bem Ah! Veio Deu pra vir Deu pra ver que ela veio, né? Ó Jesus Pera Jesus Ai Agora sim, meu Brasil Era isso que eu queria Obrigada, Lacre Obrigada por ter feito Essa paleta incrível Tá? Vou colocar lá pra cima Pra cobrir Totalmente a outra verde, tá? Ó E meu bem Olha como muda a make, cara Gente, sério Melhor paleta Nacional Colorida Melhor custo-benefício Tá? Como eu fiz isso E como vocês podem ver Minha mão tá suja pra toda sempre Eu vou voltar Com a drip drop Nesse pincel Mas assim Agora eu vou pegar ela Com vontade Por quê? Porque essa da Lacre 21 É tão potente Que ela cobriu a verde mais escuro Da Color Red Rain Então se eu não trouxer Aqui com vontade Não vai rolar, entendeu? E vou ter que subir um pouco Porque a verde invadiu ali, ó Então é só O suficiente Pra cobrir, tá? E vou o quê? Mesclar essas duas Tá? Pra não ficar Cagado Ó E gente, foi Tá? Aí pra finalizar Nossa senhora Tá maravilhoso isso aqui Pra finalizar Vou ter que vir com a azul escura De novo Porque senão Não vai ficar bom isso Ó Tá? Que ela aqui Tá mais parecendo um roxo Que um azul Mas tá tudo bem Né? Ó Note que essa cor Eu não subi muito Entendeu? Só subi Um pouquinho mesmo Tô limpando Na minha mão mesmo E vou voltar com a roxinha Por que, né? Por que não? Ó Tá? Vou dar uma esfumadinha geral aqui Vou subir um pouco mais Esse roxo, ó Porque eu achei que ficou manchado Então pra tirar essa mancha Não tem jeito A gente sobe roxo Que fica mais fácil Aliás, na verdade Eu acho que aqui Eu vou subir todos Tá vendo? Tá vendo? E a verde já tá imperando Aqui, não preciso nem retocar ela E olha que bonito Que ficou isso Vou limpar bem isso aqui E vou Só vir nas bordinhas Aqui, ó Meio que pra suavizar Não tô esfregando o pincel Não tô nem fazendo força Que é só Pra dar aquele acabamento Que a gente gosta E gente, olha isso Tá? Essa é a nossa mica De carnaval invertida Gente, só pra vocês saberem Essas cores, tá? Eu não sei Só pra vocês saberem Caso vocês já não saibam Deixa eu misturar aqui Pera aí Essas cores compõem O que a gente chama de Círculo cromático Tá? Então se você procurar Vou ver se eu consigo deixar no vídeo Como eu não sou muito boa em edição Não sei se eu vou conseguir Mas eu vou tentar deixar pra vocês O link de Uma foto, na verdade Do círculo cromático Pra vocês verem o que é O círculo cromático E pra vocês entenderem Um pouco mais O porquê das transições E tudo mais, tá? É mais nesse sentido mesmo Ah, tô vendo que sumiu O amarelo daqui de baixo, né? O verde invadiu lindamente Ó Pronto Tá Aí o que a gente vai fazer? Ai, esse pincel Eu amei Vou tirar isso Que caiu aqui Aqui está bem Graças a Deus Bem selado Então não dá ruim Ó Filha, não sela essa pele Pra você ver o que já acontece Gruda até tua alma Vou vir com um pincelzão maior Vou vir com qual? Deixa eu ver com qual Cadê o da Love? Ah, meu Deus O da Love E só vou vir o que? Nas bordinhas de novo Tá? Porque eu quero Isso aqui ainda é mais suave Ó E é bem leve mesmo, tá? Ó E foi, gente É isso aí Da maquiagem dos olhos, tá? Aí Agora Eu vou Fechar um Vou fazer um outro vídeo E volto Pra finalizar com vocês Esse vídeo Pra finalizar não Já volto com tudo finalizado Pra vocês verem Como a maquiagem ficou De fato, tá? Então é isso Essa é a nossa proposta de Número 2 E eu já volto E de volta agora Pra finalizar Pra contar pra vocês O que eu usei Pra finalizar Essa maquiagem de carnaval Olha Eu amei o resultado Eu me diverti bastante fazendo Foi bem diferente Imaginar Fazer o círculo cromático Todo nos olhos E tipo Dividido em pálpebras E se cruzado Tipo Eu gostei muito Espero também Que vocês tenham gostado Bastante Que nem eu gostei Vou contar pra vocês O que eu usei Com exceção da base Do corretivo Que eu tô Fazendo primeiras impressões Vou deixar linkado Pra vocês aqui Quando eu tiver ao ar Tá? Então eu vou começar Pelos pós Já que eu não vou contar A base e o corretivo Mano Não existe viver Essa vida sem esse pão Entendeu? Eye powder Face powder Bruna Malheiros Ambos De verdade O melhor pó da vida Assim Amo 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 E amo Louca nesses pós Indico assim Demais Mesmo assim De verdade E É Ah Uma coisa que eu fiz Eu não contei pra vocês Vou contar pra vocês agora Uma dica que eu aprendi Com a Priscila Alessa No curso da No workshop que eu fiz Da Bruna Malheiros Que foi quando eu comprei E fiz aqueles vídeos Em primeira mão e tal É o que ela ensina Ela ensina tipo Depois que você faz A parte de baixo Seja ela assim Colorida que eu fiz Ou seja ela Mais normalzinha Sempre com o pincelzinho Que você usa Pra aplicar O pó dos olhos No caso Eu usei esse pequeno Porque eu acho mais fácil Você vem No contorno da cor E esfuma Com o próprio pó Do seu rosto Pra ficar bonita A transição Entendeu? E não ficar marcado E tudo mais É uma dica que faz Muita diferença na vida Cara Muita diferença mesmo Faça aí Depois me conta Se você sentiu A mesma diferença Que eu senti Continuando Contorno Boca Rosa Beauty By Payot Copacabana Você já sabe De iluminador Shine Dust O Golden O Gold Divine Que eu amo 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 Olha Vamos ter vídeo De primeiras impressões Em breve dele Tá Não tá aqui ainda Porque eu só troquei Eu inverti Preferi fazer os vídeos De carnaval primeiro Porque depois Passa carnaval Não tem mais sentido Vídeo de carnaval Então Deixei e só fiz ao contrário Mas ele vai entrar Na sequência Dos vídeos de carnaval Tá E Olha como que ele fica Só pra vocês terem uma noção Não vou falar muito Não vou dar spoiler Assiste lá o vídeo Sobre ele Tá De máscara de cílios Eu usei a Turbo 5.0 Sou Pera A Eudora Sou Turbo 5.0 Tá Da Eudora Que vocês sabem Que eu adoro essa máscara Já temos resenha dela no canal Também vou deixar aqui em cima Pra vocês se couberem Nos cards Tá E Eu amei Olha Ela deixou os cílios bem separadinhos E volumosos Levemente volumosos Não deixa como o da Boca Rosa Beauty Que realmente desbancou Todas as máscaras nacionais Que eu tinha testado Tá E O batom Também vai ser um vídeo De primeiras impressões Que eu vou falar só Desse batom Então vou deixar linkado aqui Pra vocês quando ele sair Não vou dar spoiler antes Porque vocês não vão assistir o vídeo E aí tipo Olha como ele é lindo Entendeu Não tem como Então assim Qualquer batom Tem aqueles batons da Vult Que eu tenho Que são A cor Lúmina E a cor Like Amon Que tem essa pegada Bem cintilante Eu acho que ficou muito Muito carnaval Achei que ficou muito bonito Eu queria fazer uns detalhes aqui Com sombra líquida Ou tipo Pode ser também Com a unidade original Da Bruna Madeiras Também poderia ser Só que eu realmente Resolvi não mexer nessa make Porque eu curti Muitíssimo o resultado E aí me conta Se tu curtiu também Quero muito saber Se você gostou Desse vídeo Dessa inspiração Muito louca Pro carnaval Vou deixar linkado aqui Pra vocês Alguns dos produtos Que eu usei O link da Lacre 21 Vou deixar E os produtos Da Bruna Madeiras Eu sempre Vou deixar aqui Pra vocês E é isso Eu espero Muito que vocês tenham gostado Não deixa de curtir o vídeo Comentar, compartilhar Se inscrever no canal Espero muito Que vocês tenham se divertido Comigo Fazendo essa make Muito louca Que eu adorei mesmo E é isso Um grande beijo Até o próximo vídeo E tchau Aguardo vocês Nos próximos de carnaval Teremos mais Eu já fiz um Teremos dois Acho que teremos mais quatro Ou cinco Eu vou fazer várias Vou bombardear vocês Com todas as opções De todas as paletas Porque mano Merece Estamos com paletas Incredible Então faremos Faremos muitos vídeos Sobre elas Tá bom? E é isso Um grande beijo Até o próximo vídeo E tchau Te vejo na próxima proposta De maquiagem de make De carnaval